Música Sempre na luta, na guerra, na confusão Mesmo com quedas eu nunca fico no chão Sou campeão, minha nega sou campeão Sou campeão, minha nega sou campeão Eu olhei para trás, não acreditem no que vi O que passei por tanto tempo para poder estar aqui A vida deles é um dos tipo Mohamed Ali Eu caí, levantei e tornei-me no chi Perguntas idiotas nunca mereceram resposta Todos os que apostaram no lado contrário Perderam todas as apostas Vê como é que um soldado como eu Depois de cair se mantém de pé Mantralhadoras, granadas na hora Mas nada derruba o magué Todos os magalas perguntam com me E dessa vez o que vamos fazer? Já manda-me o pé Minas, armadilhas Nada de mates, nega O que não matou, mas todo o meu magro distendo Rapper blindado, roupa Tudo que encontra na frente Toda pai, mãe, tinha o presidente Puxa, niga, vai, vai Chama a sua gente Comigo dizes bye bye Facebook ou high five Rimas tipo Muay Thai e acabas comendo Todo mundo sabe quem é É, 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 é Sempre um ludo Na guerra, na confusão Mesmo com quedas eu nunca fico no chão Sou campeão, minha nega sou campeão Sou campeão, minha nega sou campeão Sou campeão Sou campeão Sou campeão Minas, nega sou campeão Yeah Firmeza na cara, carreira sólida Nossa pujança não dói Pensei que já estava repleto Mas esses beats aumentaram a fome O que de que tu conheces Sou num outro formato Eu não tô alone Pro confirma, Blacks vem de cima Não há quem complica Rap de campeões O êxito é nosso Em vez de nos fatigarmos Dividimos o pódio Crescidos no sul Agarramos Angola Com talento e esforço Os filhos do povo Alcançamos reconhecimento Muito novos Saga não para Terão de nos aturar Porque 30 anos ainda pouco Vertentes dividiram-nos Mas agora as partes juntaram-se Os vencedores a partilharam mesmo Mike Cenas alteraram-se Rappers não perceberam Como é que aconteceu Homens não acertaram-se Agora vou levar Com a carga toda Porque é bruçada e não preparado Tempo na luta Na guerra Na confusão Mesmo com quedas Eu nunca fico no chão Sou um campeão Mã nega Sou um campeão Sou um campeão Mã nega Sou um campeão Sou um campeão Sou um campeão Sou um campeão Mã nega Sou um campeão Sou um campeão Sou um campeão Obrigado.